O prefeito eleito do Rio, Marcelo Crivella, vai ter menos dinheiro em caixa e um desafio, controlar o déficit do Fundo de Previdência, o FUNPREV. Após o prefeito Eduardo Paes ter recebido o fundo no azul e administrado oito anos no vermelho, ele passará para o sucessor um rombo como herança. Um levantamento mostra que Paes assumiu em 2009 com um saldo de R$ 25 milhões em caixa e, diante das dívidas constantes, precisou fazer dois aportes que somam R$ 1,7 bilhão. O rombo deste ano ainda não está fechado, mas o orçamento de 2017 prevê R$ 323 milhões em déficit. Um levantamento mostra que, se essa dívida crescer em mais um ponto percentual da receita corrente líquida, o Rio vai ultrapassar o chamado limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por consequência, a cidade não poderá fazer novas contratações, conceder aumentos acima da inflação ou criar novos cargos que gerem despesas. A vereadora e autora do estudo, Teresa Berger, do PSDB, considera dramática a situação da Previdência. Para ela, Crivella terá de encontrar uma forma alternativa para financiar o FUNPREV. Nós todos sabemos que o FUNPREV está quebrado. O novo prefeito vai ter que se debruçar nessa questão. Qual será essa fórmula? Eu realmente não tenho receita. Mas que é um quebra-cabeças danado, eu não tenho dúvida. A proposta de orçamento de 2017, encaminhada à Câmara, estimou uma receita de R$ 29,5 bilhões. O valor representa R$ 1,3 bilhão a menos que os quase R$ 31 bilhões do orçamento deste ano. O montante sofreu uma queda de 4,2% em valores nominais. Com a atualização dos valores com base na inflação, a retração alcança R$ 4,1 bilhões. Especialistas afirmam que o município dá sinais de que não tem recursos para cumprir todas as obrigações e concluir investimentos. O professor Gerson Carneiro, especialista em Direito Administrativo e Gestão do IBMEC, diz acreditar que o município precisa fazer uma reforma na Previdência, cortar gastos e privatizar ativos para sanear as finanças. Para ele, essas medidas são impopulares, porém necessárias. Haver também uma reforma previdenciária. A Previdência prometeu demais aos servidores públicos uma coisa que agora não tem como cumprir. Nós temos que ter um remédio amargo com gente com credibilidade e que não vai agradar nem servidores públicos, nem a sociedade que não tem saúde, educação, transporte de qualidade. Outro problema apontado no levantamento é o significativo aumento da dívida pública municipal, graças a cobranças de dívidas com o BNDES e Banco Mundial, por exemplo. De 2016 para 2017, haverá um aumento de 39% na dívida, que chegará a R$ 1,306 bilhão. De 2016 para 2018, essa aceleração pode chegar a 100%. Do Rio de Janeiro, André Coelho.